Sim, essas coisas. Outra coisa que também acontecia era que as famílias tinham muitos filhos, por exemplo, estou a lembrar agora um caso ali da aldeia, e então, uma irmã tinha seis ou sete filhos e a outra irmã não podia ter filhos, então alguns deles ficavam com a tia e criavam-se com a tia como se fosse a mãe. Isso também era muito normal. Eu conheço casos ali, tinha uma alivência também, era normal isso. Porque era uma família de um mínimo, oito, dez? Sim, sim. Nós já fomos só três, mas a minha mãe eram seis ou sete. Família só com um ou dois era raro. O ano que eu nasci ali na aldeia fomos vinte e um rapazes só, e outras tantas raparigas, no total, praticamente quarenta. E agora nascem na aldeia, este ano nasceu um, se calhar no próximo ano não nasce nenhum, o seguinte dois, e assim. E nos anos cinquenta e sessenta também saíram muitas pessoas para a imigração, para Madrid, Barcelona, País Vasco, Suíça. O meu pai foi para a Suíça e depois foi para a Alemanha, esteve na Alemanha quinze anos. O meu pai era o rei mago, porque sempre vinha no Natal para apanhar a azeitona, e trazia aquelas coisas da Alemanha que aqui não havia, gravadores e coisas assim. Ah, porque a família ficava em universos. Claro. O meu pai nunca quis que nós fôssemos, porque dizia que ali a vida era sobretudo para as mulheres, que ele não gostava daquela vida para as mulheres. Claro, ele vinha e contava, ali utilizam lenços de papel. Nós não sabíamos isso. Ou falava de, as mulheres, claro, tinham uma liberdade que aqui não tinham, não é? E por isso não queria que a minha mãe e as minhas irmãs fossem. E nunca fomos. A sua mãe... A minha mãe só via o meu pai, um mês... Governou a casa. Sim, sim, sim. Até naquela altura da ditadura, as mulheres tinham de ter uma licença do marido para muitas coisas, para vender, comprar, contar no banco. Eu lembro-me que a minha mãe tinha essa licença do meu pai. Tem, você vê uma foto? Da minha mãe? Da... Ah, não, não, não. Bom, não sei. Não sei. Seria interessante. Eu tenho muitos papéis do meu pai, mas eu acho que isso não sei se tem. Não sei. Não me lembro agora. É possível, não é possível. Sim. Sim. E ali mesmo da minha aldeia saíram muitos, muitos, muitos. E agora, claro, já ficaram por aí. Só voltaram alguns, porque já têm ali filhos com netos e, claro, já não voltam. A minha avó paterna, a mãe do meu pai, está sepultada ali em Barcelona. Uma tia, outra tia, também ali, primos, que estavam aqui. Estavam aqui numa herdade que se chamava o Freixal, que tem nome em português. Até os anos 60, e depois foram para Barcelona e já ficaram ali. Só da minha aldeia, a podíamos ter agora aí uns 2 mil habitantes. Não sei se em Táliga também foi a aldeia de Olivensa até 1850. Mas, claro, aquela é a aldeia que fica mais longe. Fica a 15 quilômetros ou assim. E ali já desapareceu o português praticamente. Ficam poucos. Ficam poucos.